Ô meu mano, tu já viu um esculacho na batalha de rima? Aquele inesquecível mesmo. Hoje a gente vai tá falando aqui de esculacho nas batalhas de rima e com certeza tem vários por aí, alguns que nós separamos pra vocês, mas véi, queria te fazer uma pergunta. Você viu o quadro que a gente lançou aqui no canal, Elaborando Rimas? Você pode participar dele. Entra lá no nosso vídeo Elaborando Rimas, o primeiro tema foi quarentena. Tu digita lá qualquer tema e qualquer palavra e a gente vai usar a sua palavra ou o seu tema pra fazer um freestyle. Então, eu agradeço desde já por quem quiser ver e se você também quiser receber um salve, deixa o seu nome aqui no comentário que a gente manda um salve pra você. Só tenha paciência aí que tem muita gente pedindo salve, beleza? Mano, acho que eu não tenho muito mais o que falar. Obrigado pela presença. Mano, mano, que você quer rimar com o Mike, só que felizmente não é sacai. Sexta-feira, é sexta-feira 13, hoje o Mike veio pra matar o Frank Sky. Você tá ligado, mano, você sabe, essa aqui é a levada. Não até te chame de Frank Sky, mas acho que é uma múmia, porque ele não faz nada. Como que não é múmia, tá ligado, né? Meu pai, saque de ti, eu tenho dó, dó, dó. Olha, eu sou parceiro, corrente de ouro em prata, que eu subi para Mirá, bicho, eu sou faraó. Vem! Bem geral, bem geral, só quem sabe bem. Umba, 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 Prepara sua cabeça, um faro, ô saio da tumba. Umba, Umba, para o saio da tumba. Umba, 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 Umba É a versão do Rafa Moreira Só que com cachumba Na moral, você sabe que é escroto Mano, você é muito escroto Você tá com cachumba, só que eu vou deixar o seu olho roxo Aê! Mas você sabe que é que nessa batalha Então todos contra você É, 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 é É, 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 é Como é que eu crio que a batalha agora? Mano, sabe que eu fico com glória Um, parece que é pra ver Que a batalha é a invente vitória On, é, tá com que eu percebo Será que eu percebo que não sabe nada que eu tô fazendo Quando eu falava como está no Ryan-PM Uma olhada vai para essa do padre, você não foi É a invente vitória Vai tá suave, não tem esperança Só que você ligou aí, Guarulhos Enquanto na minha frente, meu mano, cê nunca mostra essa postura E você tá ligado, né, meu mano, pode vá Nem a sua peita da sorte hoje é que vai te ajudar Vários caras foram... Yeah, 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 aham, aham Então pega a visão, tá? Tipo assim, ó, vários caras morreram crucificados Você só conhece o mais famoso porque cê não é informado Até porque, meu mano, sem caô, falou Tem mais uma, tem mais uma Sem caô, falou Quem é você pra se comparar com meu senhor? Não é que eu não conheço, meu mano, cê vai pro templo É que eu sempre uso o cara que é mais foda como exemplo Por isso que eu uso Jesus E se precisar, meu mano, hoje eu morro nessa cruz Exatamente, mas isso é comum Enquanto você usar os outros de exemplo, você nunca vai ser um Cê tá ligado? E é isso que eu faço Eu não me apoio e ninguém conquista o meu espaço Eu nunca vou ser um, só que cê não faz poesia Neymar se inspirou no Robinho Quem é mais foda hoje em dia? Olha pra mim Cê tá ligado? Meu truta que eu causo teu fim Então cuidado com quem cê vai se inspirar Porque a vida muda E o futuro no futuro pode te enganar Até porque sem caô Batalha de rap cê nem devia Se tá estuprador Mas pega a visão Pega a visão Pega a visão Pega a visão Só que a minha referência é Neymar, seu animal Se o Robinho vacilou, meu truta Eu nunca vou fazer igual Eu pego os erros pra me usar aqui de experiência Enquanto cê é um boss e cê nunca tem competência Já que ela é uma chave, mas não abre porta Você não abre de novo, sua ideia é louca Toma seu diploma de idiota Eu não sei o diploma que eu não estudei Mas eu sei de todos os lugares que eu cheguei Eu sei que as portas eu não abri com a chave Disse eu sei Mas as portas que não abriram pra mim Eu rimei e arrumbei Sinceramente, aqui você deu pala Eu vou dobrar sua coluna só pra você caber na mala Eu falei que a minha mochila que eu corto Todo dia é mais pesada que teus rap Ae, meu rap, fica a mão no seu idiota Bota pro teu homestead lotado de ideia morta A porra tá pesada, é cena de crime Sua mochila tá pesada, é drize Faz um regime Sinceramente Quem me deu alguma coisa só aleatória Mas mano, cê sabe que expande ainda bem Seu nome é tubarão Quando você só tem a boca grande Mano, cê fala sobre a boca grande Cê entende no verso que agora cê se complica A que pode ser a boca grande Vai pegar logo a presa E diferente de você Que de grande tem a língua Mano, cê fala sobre a boca grande Tô peça com as palavras Então cê liga no papo Que eu chego a adição Não me olha desse jeito Que eu vou te matar Essa informação Para de gritar com a menina Porque ela é Cinterela Que adianta pegar presa E se engasgar com ela O, 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 Me fazer uma rima, você sabe que nota é ilesa Sabe por quê? É tipo sentido Tua presa, tua pressa não é presa Olá, presidente, o que agora é meu treino Você pode até falar de animal equity, contra não é ser um reino É, fala de absor 2024 Sabina, mano, que é o agoroso Eu sou a mina, você vai ser o primeiro macho Aрав termo pensou Que é cristão, essa é a questão Ducante, você não ganha amigo Nem se for cristão E canta o contrário Que o delegado vai ser ofendido Não, mano, não tô falando de cristão Porque como MC você já é vendido Você não é cristal não Eu faço improvisado com rap e eu tenho aliança Seu verso é diamante, o meu é tipo azado Só entende essa chegada Não gritaram porque eu sou avançado Aí meu verso é tão f*** que é até difícil de ser interpretado Demorou Mas o seu nível não sobe Estilo cristal, você tem mentalidade Da filha, do Bob Aí Você tá ligado, você tá ligado Você hoje aprende Vai se f*** e vai se ferrar Pra que que eu preciso de Bob Quando tem Mac e BK Então Vem cá que agora eu tô nesse centro Falando em BK, agora eu vou fazer a trilha sonora BK nesse gueto Demorou, assim eu prossigo Famosinho fecha com famosinho Eu fecho com quem? Fecha comigo Famosinho, famosinho Sem reflux Engolhe o conhecimento e ele nem é lanche Famosinho, famosinho, se liga que você não é um amigo Mas agora eu não entendi Então por que que você me chama pra fazer um som contigo? Olha como é o som Quando você morrerá o seu flow de m***a Aí sim eu faço um som com você Olha porque eu te amei Sem maldade Gostava do seu talento Mas não sabia que faltava humildade Bahia e também torre Você é salvador na moral Só que você perde porque a sua salvação é individual Trutão, não sou de salvador, é o desempenho Tô aqui pra representar o lugar de onde eu venho É tipo Djonga, aqui cê não entende nada Conceito na sua área e ainda sou rei na sua quebrada Certo? Isso você não entende, Trutão Sabe que quando o papo é frio cê não tem disposição Ele acha que vai ganhar, cê vai voltar de ré Não sou sabador de mata e ponho na cara, xé Você é Djonga? Meu camarada, eu te esbanco Você é Djonga ou já chute aqui nesse menino branco? Falou de acarajé? Aqui nessa parada Batalhando contra o Black, sua cara já é quebrada Na batida e com certeza minha missão vai ser cumprida Você quer apagar? Apagar minha história Cê pode ir morrendo, vira minha paga das memórias Não quero apagar sua história Primeiro que eu sou homem e sei da minha trajetória Pra que eu vou querer apagar sua história? Em meio a essa treta, onde tiros de borracha apaga a história De quem nem teve caneta Aí passei no CSK com uma pumba Cê parece até com o último do filme do Tião e Pumba Aí vou te dizer Botei o dedo no teu puto e gritou Calma, calma Calma, calma, calma Eu sou de não E rima da segunda Aí comigo vou começar a fazer dito Vira pra mim Hoje a noite aqui na selva Quem manda é o leão Pérezinho Deu um sorriso Pendente Aquino E o Fernandes vai zoando Veio cheio de ódio E fez uma minha Quem vai cheio de ódio Não tira nem calcinha Não chega na preliminares Eu excluo em São Paulo Todos os seus bares Eu vou mandando e você fica ligado Eu não tô te tirando Porque você é muito pesado Aí não dá E vem com a mulher Eu vou te sair E você com esse peso Nunca dá pra tirar do lugar Eu sou o mesmo pesado Você é buceta E te nocautei Envolve com minha perda Isso que acontece Escolando o DF Arrumou o meu estresse Você não representa igual o Jack Bauer Agora o E-Ronda Tá usando o Black Power Não tem nada Não tem nada Se liga aqui no bloco Você sabe mano Aqui é no estilo Street Fighter É, peso no argumento E você tomou a pílula do alto Encolhimento É, e eu peso no som Isso aqui é DF Siga-me os bons Uma pílula mano Aqui na moral É paracetamol E você agora Para acertar mal Aí o que acontece É galógio no ecétil Ganho de você Até citando o nome Meu mano O negócio vai ficando Cada dia mais louco E a lista dos salves Mais perto Porque é isso que a galera gosta Tem um cara Vendendo um sonho ali fora O cara tava vendendo um sonho ali Eu não sei se era de creme Ou era de caramelo Também nem sei Se existe esse sabor Mas o salve que eu vou mandar É pra Elomelo Não sei se ele só vende pão Ou se ele também não tem os danones Mas não preciso muito saber Eu acho que é melhor eu mandar salve Logo pro Dutra Japones Olha só Agora o carro do pão Já saiu do nosso caminho Ainda tá ali atrás Mas antes de terminar Eu vou mandar o salve pro Andrezinho Então muito obrigado aí Quebrada Tamo junto na jornada Isso aqui foi mais um sonho Do Rimas Mentira Valeu Tamo junto Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo